Absolutamente tudo no Linux é sistema de arquivos. Isso é uma herança da época do Unix, da qual tudo vai parar dentro do sistema de arquivos. É bem diferente de um sistema operacional como o Windows, por exemplo, que tem o seu gerenciador de dispositivos, painel de controle, uma série de janelas e assistentes que permite que você faça a verificação de hardware, etc., em locais separados. Na verdade, no Linux, como eu mencionei, herdando isso do Unix, tudo vai parar no sistema de arquivos. E é isso que a gente vai ver com esses dois diretórios, ou por que não dizer dois pseudo-diretórios que são montados pelo kernel do Linux, que é o barra proc e o barra cis. No barra proc, nós temos alguns arquivos que são importantes a gente saber para que serve. Vamos destacar aqui alguns arquivos importantes que a gente tem no barra proc. Então, para isso, a gente vai olhar dentro desses arquivos, a gente vai usar um comandinho chamado cat. Então, tem o comando cat e a gente coloca barra proc e aí tem um arquivo chamado cpuinfo. Como o nome já indica, o cpuinfo, ele mostra algumas informações importantes da CPU do computador. Então, a gente tem aqui qual que é o fabricante, o tipo de CPU, qual que é o clock e tudo mais, tem várias informações legais. A gente tem que lembrar aqui que a gente está em uma máquina emulada, né? Então, isso aqui não é a CPU real, embora, na verdade, isso aqui é a minha própria CPU, né? No caso do VirtualBox, ele acaba até transparecendo aqui. O seu deve estar mostrando uma CPU diferente, tá? Mas nada impediria de mostrar uma CPU, na verdade, diferente da real, né? Uma emulada, no final das contas. Aqui a gente tem as flags, né? Que tipo de flags o meu processador está preparado para processar, né? Tipo de instruções, ele está preparado para processar. Aqui a gente tem os bogomips, que são uma espécie de cálculo, né? De velocidade, né? Quanto maior esse bogomips, mais veloz, teoricamente, é o processador que a gente está utilizando. Então, tem várias informações extremamente interessantes que a gente tem aqui no PROC CPU Info, tá? Temos também até o PROC Main Info, que mostra algumas informações relacionadas à memória, né? Memória RAM ou não, né? Então, a gente tem memória virtual aqui também. Tem a memória do computador em geral. Então, PROC Main Info também é interessante de conhecer. Então, nós temos também o barra PROC Interrupts, que seriam as interrupções disponíveis no computador, né? Então, nós temos a... Que está relacionado aos processos de I.O., de Input Output. Também falando em Input Output, a gente tem o barra PROC I.O.Ports. Então, temos um comandinho que é o I.O.Ports. Então, são as portas de interrupção da máquina. Então, mais uma informação importante aqui, relevante. Por último, aqui, o barra PROC DMA, né? Então, um arquivo também importante para a gente poder conhecer. Além desses cinco que eu mostrei, na verdade, então, como mencionado, a gente tem um diretório conhecido como barra CIS, né? O barra CIS tem uma série de outras informações. Ele tem várias informações que eu mostrei no barra PROC, que tem no barra PROC, mas também tem de maneira disposta diferente, né? Por exemplo, eu tenho informações do kernel, que fica no CIS kernel, né? Então, esse é um diretório, na verdade, né? Então, eu vou dar uma tecla TAB e aqui eu vou ver diretórios e arquivos. Aqui eu posso usar o LS, o comando de listagem também, para ver essas informações bem aqui. E, mencionado, nós temos o CIS aqui, o Power, temos o CIS Devices, por exemplo, né? Então, a gente tem uma série de informações diferentes aqui. Firmware, então, eu tenho acesso a várias informações, só que elas estão, na verdade, dispostas de maneira um pouquinho diferente do que a gente tem lá no barra PROC. Então, você viu nessas demonstrações que os diretórios barra PROC e barra CIS, ou os pseudodiretórios aí montados pelo kernel, são fundamentais para a gente buscar por mais informações de hardware diagnósticos em geral. Então, é importante que a gente conheça bem esse tipo de coisa quando a gente precisa averiguar sobre o hardware Linux que está instalado nessa máquina. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.